Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Seguinte, quero falar hoje sobre algo que é um pouco confuso em função de uma popularização incorreta que acabou acontecendo no nosso cotidiano. Nós vamos falar sobre índice e sobre sumário. Veja bem, você pega um livro, vai a uma livraria, pega um livro nas mãos e logo ali nas primeiras páginas, antes da obra começar propriamente dita, nas primeiras páginas você encontra uma lista, por exemplo, de capítulos e as respectivas páginas em que tais capítulos são iniciados. Muita gente, infelizmente, é por isso que acabou se popularizando, muita gente chama isso de índice, mas não é verdade, o nome disso é sumário. Então, o sumário é um elemento, é um conjunto de informações, via de regra contido no início da obra que mostra as páginas iniciais de certos trechos. Então, quando você fala em sumário, em processadores de texto, como, por exemplo, no Word, mas os demais programas funcionam da mesma maneira, o sumário pode ser automático e o sumário pode ser manual. O que é um sumário automático? O sumário automático é aquele no qual, quando, por exemplo, então eu fiz daquele jeito do livro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e tal, sumário já estava pronto, a obra também, e então eu fiz uma revisão. Ao fazer a revisão, percebi que num certo capítulo, qualquer um tanto faz, não estava muito legal, vou deixar genérico assim, e então resolvi alterar o texto daquele capítulo, e o capítulo ficou um pouco maior do que estava. Ele se encerrava na página X, agora ele se encerra numa página mais à frente. Por causa disso, os capítulos 8, 9, 10 e 11, o capítulo 8, por exemplo, começava na página 146, agora ele começa na página 148. O capítulo 11 começava na página 205, agora começa na 207, assim vai. Todos os capítulos foram empurrados duas páginas à frente. Se você usou o modelo de construção automático, isso não é mais problema para você, pois o automático, ele será reorganizado, remodelado, refeito pelo aplicativo, sempre que houver uma alteração ao documento, que altere aquele trecho de lugar. No manual, é claro, você terá que atualizar, depois terá que atualizar, claro, manualmente. Você também tem alguns modelos de sumário que não estão no seu computador e que você pode obter através do site office.com. O site office.com, você sabe, é o site que a Microsoft criou para dar suporte aos usuários do pacote Office. E lá tem modelo para tudo quanto é lado. Então você terá lá vários modelos na galeria de sumários. Se você criar um modelo próprio, se você criar o seu próprio estilo de sumário, então você também poderá agregar, adicionar o seu modelo de sumário à galeria, para que você possa utilizar o mesmo modelo posteriormente em outras oportunidades. Porque às vezes a gente cria alguma coisa para usar num único momento. mas às vezes criamos coisas que desejamos repetir, cujo uso deve ser repetido futuramente. Então o sumário é isso. O índice é um pouquinho diferente, meus amigos. Então veja, na janela de construção de índice, veja que ela já se chama, porque esse é o modelo padrão, índice remissivo. E o que é um índice remissivo? O índice remissivo é aquele que vai apresentar uma lista de palavras ou uma lista de expressões, são aquelas que você, usuário, determinou, e em seguida vai colocar as páginas daquela obra, daquele documento, nas quais esta palavra ou expressão se encontra. Então, quando você cria um índice, você começa a chamada de marcação de entradas. O botãozinho apontado aí pela seta na cor azul. Então veja, eu criei o índice através lá do comando inserir índice, que está representado em vermelho aí. Beleza. O índice começa vazio, não tem nada. Ué, mas qual é a vantagem? Quem diz ao aplicativo quais palavras ou expressões devem estar no índice é o usuário. Por isso que o índice é criado inicialmente em branco, vazio. E aí você vai marcando entradas. Então veja, eu clico e seleciono no meio do meu documento uma palavra qualquer. Qualquer. A palavra cavalo. E marco a entrada. Então a palavra cavalo vai para a sua posição alfabética crescente, né? A, B, C, cavalo. E à direita de cavalo vão aparecer alguns números separados por vírgulas. Então, por exemplo, vamos supor que seja assim. Cavalo aí do lado tem 19,48. Ora, significa que a palavra cavalo aparece tanto na página 19 quanto na página 48 desta obra. Cuidado, pessoal, com a questão dos... das expressões. Vejam aí na janela do Word, do lado esquerdo, aparece lá Aristóteles, vírgula 2, ou seja, a palavra Aristóteles aparece na página 2. Agora, logo a seguir, veja lá, asteroides, vírgula, cinturão de. Amigos, quando nós selecionamos uma frase, uma expressão ao índice, por regra internacional, no índice remissivo, quem vai tomar destaque é a última palavra. Copa do mundo, M. Mundo, vírgula, copa do. Tá legal? Pastel de bacalhau, B, bacalhau, vírgula, pastel de. E assim vai, toda vez que você tiver uma expressão. Por isso, cinturão de asteroides, letra A, e não letra C. Asteroides, vírgula, cinturão de. E a última coisa, pessoal, só tomem cuidado com detalhe. Cavalo, 19,45. Isso não quer dizer que só existem duas vezes a palavra cavalo nessa obra. Isso quer dizer que a palavra cavalo aparece na página 19 e na página 45. Ora, professor, mas se a palavra cavalo aparece duas vezes na obra, ela existe duas vezes. Não. Porque talvez na página 19 existam oito palavras cavalo. Ela aparece oito vezes na página 19. Do começo até o fim da 19. Então, cuidado. Não é a quantidade de vezes que a palavra está contida na obra. Não é isso. E sim em quais páginas da obra aquela palavra ou expressão, eu volto a dizer, se encontra. Na prática cotidiana, o sumário costuma ser apresentado na parte inicial da obra. E o índice, via de regra, vai para as chamadas notas de fim, vai para o final da obra. Naquelas enciclopédias de antigamente, não é? Se a enciclopédia tinha 20 volumes, o sumário ou era no final de cada volume ou o sumário era no final do vigésimo e último volume, dependendo, é claro, de como a obra era construída. Professor, mas eu posso colocar o sumário lá no final da obra? Claro que pode. Mas não é porque você coloca o sumário no final da obra que ele se chama índice. Não. Sumário é uma lista dos termos e as páginas em que eles se encontram inicialmente. Capítulo 1 começa na página tal. Capítulo 2 começa na página tal. Índice é uma lista de palavras ou expressões e as respectivas páginas em que elas se encontram. Tá legal? Cuidado com a diferença e é isso. Música Música Legenda Adriana Zanotto